Olá, a entrevista que você vai assistir agora foi gravada essa manhã por necessidade do entrevistado, mas ela trata de um tema de enorme, enorme mesmo relevância e esse tema está sendo escondido pela mídia brasileira quase que completamente. Os franceses estão em rebeldia. Há várias semanas, os sindicatos convocaram grandes manifestações contra o plano de elevar a idade mínima de aposentadoria do governo de Emmanuel Macron. A manifestação se alargou, ela extrapolou em muito o mundo sindical. 80% da sociedade apoia a posição dos gredistas. Há inúmeros pontos a refletir em relação a esses acontecimentos. Primeiro, a que ponto chegou o neoliberalismo contemporâneo? A automação prossegue dia a dia. Surgem novas aplicações que substituem o trabalho humano. Nós deveríamos aproveitar essa situação para reduzir a jornada de trabalho. No entanto, cada vez que aumenta a automação, aumenta o tempo de trabalho. É um paradoxo. Segundo, a capacidade dos gredistas de incendiarem a população. É muito diferente do que ocorreu no Brasil durante a luta contra a reforma da Previdência, quando ela ficou restrita aos sindicatos e a determinados setores dos sindicatos. Na França, não. Surgiu, ou melhor, a luta galvanizou um sentimento contra o trabalho maçante do capitalismo. Contra a impressão que as pessoas têm que vão trabalhar a vida inteira para viver. E trabalharão em condições cada vez mais precárias. E terão cada vez menos direitos sociais. As focos que a gente olha das manifestações têm sempre uma enorme presença de juventude. Há um movimento estudantil, inclusive, de adesão à greve. É preciso examinar qual o segredo dessa conquista, dessa capacidade. Será o fato de que na França mais pessoas esperam se aposentar? Será a capacidade dos sindicatos de não olhar simplesmente para si mesmos e tentar um diálogo um pouco maior com a população? Outro ponto. Mais um. Há uma nítida, é perfeitamente nítida na França, a articulação entre propostas neoliberais, ataques neoliberais aos direitos dos trabalhadores e avanço do fascismo. Pelo seguinte, há contra-reforma do Macron, que não foi, não estava, que contraria a promessa dele de fazer um governo voltado para todos os franceses que o elegeram, que inclui o pessoal da esquerda, que votou em favor dele contra a Marine Le Pen, é mais o merosão aos direitos sociais e ela vai criando a sensação, entre as maiorias, de que a política só serve para encobrir as grandes negociatas que são feitas por trás das instituições. Essa população sentindo-se desamparada, em especial os elementos mais conservadores dessa população, eles tendem a apoiar a ideia de que tudo vai ser resolvido com a presença, com a emergência de um grande líder. Ou seja, as próprias pesquisas na França mostram um paradoxo. Embora as mobilizações tenham claro caráter de luta por justiça social, nos prognósticos eleitorais, quem sobe é a Marine Le Pen, é a extrema direita diante do fracasso do governo em garantir direitos sociais mínimos, diante do fracasso do neoliberalismo, na verdade, em garantir direitos sociais mínimos e diante da percepção de que a democracia deixa as maiorias desamparadas. Um quarto aspecto, é preciso desenvolver programas de transformação novos para o século XXI. O último paradoxo é que a esquerda, as lutas são dirigidas pelos sindicatos, dessa forma mais ampla, entre o mundo político, quem atua mais diretamente nas manifestações e no parlamento é a França em submissa, uma formação nova de esquerda, importantíssima, conquistou o segundo lugar nas eleições do parlamento, quase levou Jean-Luc Mélenchon para o segundo turno, junto com Emmanuel Macron, porém, as pesquisas mais recentes demonstram que essa formação, essa nova esquerda que surge, ainda não conseguiu se apresentar como partidária de uma nova forma de estar no mundo, de uma nova forma de poder, de uma nova forma de relação com a política, de uma nova forma de relação entre os cidadãos e a economia. Talvez seja a grande necessidade do nosso tempo. Talvez constituir um novo projeto de superação do capitalismo, a partir da ideia do comum, e a partir de um conjunto de reflexões, de posições, políticas, culturais, psíquicas, seja o movimento indispensável para a gente superar essa situação em que o mundo está ameaçado. Por um lado, pelo neoliberalismo cada vez mais radical. Por outro lado, pelos fascistas. Essa entrevista que a gente faz hoje é um convite a você refletir sobre isso e participar desse esforço intelectual para resolver esse problema. nosso convidado é muito especial. Ele refletiu com a gente durante uma hora. É o Jean-Carlo Suma, um jornalista experimentado italiano, morando em Paris, acompanhando passo a passo as manifestações, a repercussão política, analisando cada passo do movimento. Ele foi diretor de comunicação de diversas agências da ONU. Jean-Carlo Suma trabalhou na Carta Capital, trabalhou em publicações italianas como La Unità, Estampa. É um jornalista de mancheia e uma excelente pessoa para nos ajudar a compreender o que ocorre na França. Boa entrevista para você e até as próximas. Olá. Olá. Boa noite. Esse programa vai ao ar nessa segunda-feira, 27 de março, às 18h30, mas ele está sendo gravado antecipadamente. Nós estamos falando na manhã de segunda-feira, meio da manhã de segunda-feira aqui em São Paulo, começo da tarde, na França, em Paris, onde está o Jean-Carlo Suma, que é uma pessoa que nós estávamos querendo atrair aqui, por outras palavras, há muito tempo. O Suma, além de militante político das lutas democráticas e socialistas, é hoje pesquisador na EHSS, Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris. Ele trabalhou em diversas publicações brasileiras, como a Carta Capital, em jornais italianos, como La Unità e La Estampa, e ele trabalhou em diversas agências da ONU. É um observador muito arguto da cena internacional, inclusive da cena brasileira. Tem escrito ensaios importantíssimos, inclusive sobre a nova situação após o início do governo Lula. O Jean-Carlo vai tentar explicar para a gente em mais detalhes essa grande revolta francesa contra a contra-reforma das aposentadorias. Bom dia, boa tarde, Jean-Carlo. É um prazer ter você aqui em Outras Palavras. Boa tarde, boa noite, Antônio, aos ouvintes, Outras Palavras, quando esse programa irá para o ar. Obrigado pelo invite, obrigado pelas palavras gentis. E, sim, vamos, farei o possível, digamos, para tentar entender um pouco juntos o que está acontecendo na França. Vamos lá. A primeira observação, Antônio, naturalmente, acho que todo mundo já viu, é que há uma revolta, uma mobilização como não se via há muitos anos na França. Não só na França, né, Jean-Carlo? Não só. Faz muito tempo que não tem havido no Ocidente mobilizações como essa em defesa dos direitos sociais. E até mais do que dos direitos sociais. Talvez, de alguma forma, até, digamos, da democracia francesa. No sentido que isso foi algo muito visível semana passada, na grande manifestação semana passada. Amanhã haverá outra, terça-feira, mas semana passada teve uma grande manifestação na quinta-feira. E onde, digamos assim, o sentimento das manifestações na França inteira, teve milhões de pessoas mobilizadas, não só em Paris, mas em várias cidades francesas, foi não somente contra a reforma das aposentadorias que o governo do presidente Emmanuel Macron enfiou goela abaixo do país e do próprio Congresso da Câmara dos Deputados aqui na França, mas se transformou numa manifestação, digamos, contra o governo Macron em enormes manifestações contra o governo Macron e em defesa da democracia francesa. Ótimo. Jean-Carlo, deixa eu, me ajuda a contextualizar aqui, porque, apesar disso que você falou, da grandeza das manifestações, elas estão se estendendo há vários meses, me parece, com várias jornadas de greve geral, participação popular importantíssima, mas elas foram pouquíssimo cobertas pela mídia brasileira, a informação que chegava era basicamente da mídia ou francesa ou norte-americana. Então, eu queria que você situasse para a gente exatamente o que está em jogo, que é o aumento da idade da aposentadoria, digamos assim, a ponta do iceberg. e em que pé está a situação agora? Porque o governo adotou uma medida extrema e segue, porém, a disputa, não é isso? Então, sim, a reforma foi aprovada, a reforma agora é lei, mas podem acontecer coisas. Então, o que aconteceu? O presidente Macron, que é um tecnócrata, sem um verdadeiro partido por trás, um tecnócrata que tenha sido até ministro no governo do François Hollande, o último presidente socialista francês, mas é um tecnócrata, um jovem tecnócrata, digamos, um economista desses que estudaram em grandes escolas, pessoas, sem dúvida, inteligentes, mas sem nenhuma experiência política, ou seja, não se elegeu nem síndico de prédio de virar, de ser eleito presidente da República. E um candidato inventado, diante da crise do centro-direita francês, inventaram... Exatamente isso. Diante, digamos, de uma crise de dificuldade de encontrar um candidato que fosse palatável, que fosse suficientemente novo, no sentido, novo, não somente a idade, ele é muito jovem, mas novo, que não fosse uma dessas pessoas, já, digamos, velhos conhecidos da política, porque, enfim, como no mundo inteiro aqui a uma certa distância aconteceu isso, então, ele foi um pouco esse tecnócrata que foi tirado do chapeu, não é o primeiro na Europa, mas aqui na França foi uma primeira vez que isso aconteceu, porque aqui, tradicionalmente, todos os presidentes eram políticos de grandes, longas carreiras, até... Então, nesse sentido, e somente nesse sentido, no Brasil, podemos dizer que lembra um pouco o que aconteceu com o Collor, ainda que o Collor tivesse experiência política, tinha sido governador, etc., senador, mas... Então, Macron teve um primeiro governo não muito brilhante, ele se elegeu a primeira vez contra a Marine Le Pen, a direita extrema-direita, se reelegeu o ano passado, em 2022, novamente contra a Marine Le Pen, que chegou... Do que ele teve apoio da esquerda, inclusive. Claro, porque, digamos, o candidato, o principal candidato da esquerda, a esquerda, como sempre, chegou dividida, as várias almas da esquerda chegaram divididas aqui em eleições presidenciais, o principal candidato, o que tem mais votos da esquerda francesa, o Luc Melanchon, de um partido, uma coalição, o que se chama a França, a França insumisa, ou não submetida. Ele não chegou no segundo turno, foi uma questão de não muito... Se tivesse tido uma ampla aliança de esquerda, teria sido ele no segundo turno, não foi. E, diante dessa alternativa tenebrosa entre o Macron, tecnócrata, conservador, máximo, democrata, e Marine Le Pen, abertamente, neofascista, na lógica, digamos, da defesa democrática da França, antifascista, uma vez mais, muitos franceses foram votar tapando a nariz e foram votar para o Macron. E o Macron, não sei o que se elegeu, desse jeito. Agora, a participação eleitoral é bastante pequena, digamos, cada eleição nos votos. E o Macron, no primeiro discurso, após ser eleito, fez um discurso razoável, dizendo, eu entendo que fui eleito, nem todo mundo me elegeu pelo meu programa, mas, então, entendi a mensagem e terei que levar em consideração e conta também a opinião dos que me votaram para parar a extrema-direita. Agora, o que ele fez, ao contrário, foi o primeiro providimento importante que ele, digamos, empurrou, que ele defendeu no seu segundo mandato, foi mais uma reforma do sistema de aposentador. Então, uma reforma tecnicamente complicada, podemos falar disso, mas, essencialmente, que não era visto como uma prioridade por quase ninguém, por ele mesmo e o entourage do governo dele. Então, foi uma, digamos, foi uma imposição de agenda e ele foi tratorando, tratorando progressivamente, porque não havia nenhum convencimento, nem na maioria dele, foram, foram indo. A reforma prevê que, digamos, um aumento de dois anos progressivamente, da idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos, quando entrar, se entrar em vigor, enfim, e com o aumento, que é mais importante também, do número mínimo de anos de contribuição para toda a aposentadoria, 100% da aposentadoria, passando a 43 anos de contribuição. significa que, em teoria, para se aposentar com a nova reforma, alguém deveria, para se aposentar aos 64 anos, deveria ter começado a trabalhar aos 21 anos de carteira assinada. E manter a carteira assinada durante esse período, o que é cada vez mais difícil, inclusive, aí na França, né? Sim, exatamente. Na França, hoje, temos um nível de desemprego muito baixo, mais baixo nível índice de desemprego da história, mas, ainda assim, com uma dinâmica do mercado de trabalho, não existe mais a que trabalha. Na França, não é em nenhum lugar que alguém entra a trabalhar e continua a fim. E tem um problema também de justiça social nisso, porque, essencialmente, ninguém se aposenta à meidagem mínima, nem hoje, em 62, entre as pessoas que fazem trabalhos ou mais intelectuais, ou melhor pagos, ou mais interessantes. Normalmente, as pessoas continuam trabalhando enquanto tiverem interesse. Um pouco como, por exemplo, acontece no Brasil, com um professor universitário federal, você não tem ninguém que vai embora antes dos 70. Claro. A não ser que haja alguma excepção. Agora, o problema é que você faz com alguém que começou a trabalhar até antes, aos 21 anos, aos 18 anos, mais num trabalho, sei lá, num abatedouro, ou na construção civil, um trabalho insálubres, pesados, onde as pessoas chegam aos 60 anos, não no auge da sua capacidade intelectual, mas quebrados no corpo, no espírito. Então, essa questão da injustiça da reforma, uma reforma que ainda, mais uma vez, digamos, afeta os interesses dos últimos, não se pegou extremamente mais. Então, só para a gente dar um corte, essa reforma foi aprovada, você disse, depois a gente volta nessas questões todas, mas essa reforma ou contra-reforma, como a gente queira falar, foi aprovada, em seguida, foi aprovada, explica para a gente o dispositivo constitucional que foi usado para empurrar essa reforma. A reforma foi aprovada por maioria, digamos, normal, sem nenhum atropelo, pelo Senado. Certo. Depois, devia ser votada pela Assembleia, ou seja, a Câmara dos Deputados daqui, que, como no Brasil ou em qualquer país, a Câmara dos Deputados costuma ser mais representativa do país real, pelo Senado. E, então, o governo começou a fazer contas e se deu conta que não tinha os números para aprovar a reforma na Assembleia, na Câmara dos Deputados. Porque, até um certo número de deputados do partido do Macron, os republicanos, eles, enfim, não estavam nem um pouco convencidos pela reforma, inclusive pela própria pressão, digamos, de opinião pública nos seus colégios eleitorais. Digamos, algo normal em democracia. Não havia, nem no partido do Macron, havia convencimento sobre essa reforma. Então, e, evidentemente, toda a esquerda contrária, e a direita também, a direita neofascista também contrária a essa reforma. Então, somente havia esse pedaço da direita, digamos, democrática ou tecnocrática que estava a favor. Então, o governo decidiu utilizar um instrumento constitucional, o dispositivo 49.3 da Constituição, que vem, bom, sem fazer a história da França, uma Constituição que foi aprovada em 1958, no auge da crise total do sistema político francês, devido também a guerra na Algéria de libertação, que levou a volta de gol para a presidência. Enfim, é uma Constituição que dá muito poder ao presidente. Então, esse instrumento 49.3 permite que, em determinados casos, o governo, o primeiro-ministro, possa aprovar um decreto, uma lei, sem passar pelo voto da Assembleia, da Câmara. Portanto, a reforma foi aprovada sem que a Câmara dos Deputados votasse. Foi com uma canetada, uma espécie de medida provisória, só que vai, que vira lei, que vira lei e foi aprovada. Então, isso depois que já tinha tido dezenas de manifestações, greves. E houve uma tentativa em seguida de reverter derrubando o governo, não o Macron, mas a primeira-ministra, não é isso? A primeira-ministra Elizabeth Bourne, só que, tendo em todas as pesquisas de opinião, António, 80% dos franceses não querem a reforma. Ou seja, é algo absolutamente o povo, os franceses, não querem esse negócio. Então, o que foi feito? Houve algumas moções, duas ou três diferentes moções de censura na própria Assembleia Legislativa, e se tivesse sido aprovado, o governo teria caído. Nesse caso, como os... Bom, e aí haveria eleições antecipadas. Portanto, diante disso, uma série de deputados decidiram que era melhor preservar o governo, para preservar a sua cadeira no Congresso, mas também havia uma preocupação, porque as mesmas pesquisas indicavam que, em caso de eleições antecipadas, a extrema-direita da Le Pen seria muito possivelmente um grande ganhador em novas eleições. Então, era uma situação complicada e, portanto, bom, uma parte do partido Macron que tinha votado contra ou não queria votar a reforma das aposentadorias, votou a favor de manter o governo funcionando. Portanto, o governo escapou da crise, da moção de censura, por uma margem muito reduzida, de oito ou nove votos. Mas ainda não entrou em vigor, não é isso? Você está falando que pode acontecer. Entrou. O que pode acontecer, porque o problema, Antônio, agora é o que fazer com tudo isso. Porque a gente chegou com um enfrentamento absolutamente vertical. Como dizia, o espírito nas ruas mudou. A manifestação, a grande greve da semana passada foi uma manifestação contra o governo e também contra a arrogância do Macron que o Macron teve algumas, a mobilização foi uma mobilização enorme de massa e, em sua extrema maioria, pacífica e democrática. Houve, em todos os casos, grandes eventos de mobilização, houve momentos de violência, houve, à tarde, alguma quebradeira, táticas de enfrentamento na rua de Paris queimando queimando as bicheiras ou algumas quebradeiras. Mas, enfim, nada, quero dizer, nada extraordinário. Só que Macron, numa entrevista que deu para duas redes de televisão na semana passada, ele fez um discurso de uma arrogância total, ou seja, eu tenho razão, esses que estão contestando, utilizando a violência, botou todo mundo no mesmo saco. E os violências, eles são contra a democracia, contra a democracia, e ele fez uma cron, eu apontei aqui, vou ler para vocês, essencialmente, ele comparou esses pequenos episódios, como dizer, alguma lixeira queimada, algum enfrentamento com a polícia, mas, enfim, nada demais, nada, comparou isso com o 8 de janeiro no Brasil, o ataque na praça de estômago, e com o que tinha acontecido dois anos antes, no Capitólio, em Washington, naquele que teve um golpe. Provocou, né? Então, foi um negócio, eu, quando eu ouvi, aí fui checar, fui, baixei da internet a entrevista, transcrivi e disse, não, eu não ouvi bem, não pode ser, não, ele falou assim, nesse momento em que nossas democracias estão vivenciando, quando grupos utilizam violência extrema para atacar representantes eleitos da República, sejam eles membros do parlamento ou prefeitos, infelizmente, isso acontece toda essa semana, quando eles usam violência, sem nenhuma regra, absolutamente, porque não estão satisfeitos com algo, então, isso não é mais democracia, não é mais democracia. quando os Estados Unidos da América experimentaram o que experimentaram no Capitólio, quando o Brasil experimentou o que experimentou, eu lhe digo muito claramente que temos que dizer que respeitamos, ouvimos, tentamos avançar, mas não podemos aceitar nem os facciosos, nem as facções. Aí isso desencadeou uma revolta, evidentemente, muito maior. Sim, as pessoas estão absolutamente alucinadas de raiva. O que é isso? Então, eu vi na manifestação semana passada algo que não via a francamente, eu vi manifestações, Antônio, em muitos países ao longo de décadas, uma manifestação que eu não tinha visto há muito tempo, tinha desde jovens estudantes do, digamos, do secundário, 15 anos, suas primeiras manifestações, alegres, até os aposentados, com os, sei lá, com os bombeiros, os sindicatos operários, os músicos da filarmônica, da orquestra filarmônica de Paris, todos. e botando, havia um monte de bonecos do Macron nas lixeiras, porque aqui são verdes na cidade. Então, virou, desde algo contra a reforma, virou algo contra, digamos, manifestação contra o Macron, contra o ataque, contra a visão que o Macron tem da democracia, que é uma visão perigosa, porque a minha visão deles é tecnocrática. eu tenho razão, fui eleito, tenho, então, o direito legal de tomar uma decisão à revelia e contra a opinião pública e contra até a opinião do Parlamento, eu faço, porque eu acho que isso é pelo bem do país, porque não estão de acordo. Quem contesta, quem, eventualmente, queima uma uma lixeira aqui na sul de Paris é praticamente um golpista, é isso que ele disse. Ele comparou com a huligância do Trump e com os bolsonaristas que vandalizaram a praça dos seus poderes no Brasil. Jean-Carlo, ótimo isso. O que pode acontecer? Ah, isso. Então, amanhã outra manifestação, evidentemente, aí é um problema. Os sindicatos não podem manter mobilizações, porque aqui, quando você faz greve, cortam o ponto também. quanto pode durar uma mobilização, etc. Agora, o governo não está fazendo, o Macron essencialmente disse vamos em frente, isso podemos fazer, mas há, talvez, uma saída possível política. A reforma tem que ser aprovada ou sancionada ou não pelo Conselho Constitucional. É uma reforma constitucional, falsa. Não, mas é como o Supremo, como o Supremo no Brasil, tem que, eventualmente, declarar uma lei digamos, correta do ponto de vista constitucional ou não. Perdão, desculpem, eu tinha botado a importância. Mas, então, o que acontece? Há uma possibilidade, e se está falando cada vez mais disso aqui, alguns grandes sábios que são políticos, porque aqui não é exatamente o Supremo, mas, digamos, não são juristas, muitos são políticos que fazem parte, são 12 membros desse Conselho Constitucional, possam encontrar uma saída política para, digamos, derrubar a reforma e, ao mesmo tempo, salvar a reputação e a cara do presidente Macron. se eles decidirem que por uma série de razões, aí técnicas que eu não vou explicar aqui, mas, enfim, e há razões para isso, segundo vários constitucionalistas, que a reforma não pode ser aprovada porque a utilização do 49.3 nesse momento, dependendo, eles não entram, o Conselho não entraria no mérito da reforma, não vai dizer a reforma não pode, não pode, não é, digamos, alçada do Conselho Constitucional. ao fazer isso, aí esvaziaria, digamos, a protesta contra a reforma antes que possa se transformar realmente numa protesta sistêmica total, talvez ainda não estamos lá. Então, essa é a questão. Agora, a sua perspectiva é que a manifestação de amanhã vai ser mais forte ainda? Em termos de numérico, talvez não, porque, repito, há um problema de... São meses, né, Exatamente. Mas, hoje pela manhã, havia não sei quantos colégios que estavam fechados por greve, o Louvre não abriu, porque também estão em greve os curadores do Louvre, do museu, enfim, nos transportes estão fazendo greves que, digamos assim, não todo mundo faz greve, mas só fazem greve em algum momento, até para criar obstáculos e problemas. Paris está cheia de lixo, tem montanhas de lixo nas ruas, porque, bom, entraram em greve os trabalhadores. Claro. Jean-Carlo, tem duas coisas que eu queria, quer dizer, gostaria de ficar conversando o dia inteiro com você, mas uma coisa que chama muito a atenção, aliás, duas, uma, isso que você falou, apoio de 80% da população à greve. E outra, um fato completamente, um cenário completamente diferente nas manifestações com o que a gente acompanhou aqui no Brasil, quando houve a luta contra a reforma da Previdência do Bolsonaro. Aqui, as manifestações, exceto uma ou outra, mesmo assim, em pequena escala, elas se limitaram aos sindicatos. os sindicatos não foram capazes de ampliar o debate, de mostrar que a aposentadoria não é só um direito de quem está para se aposentar, e aparentemente aí na França foi o contrário, a gente vê nas manifestações uma quantidade gigantesca de jovens, alguns cartazes com um sentido assim, meio ingenuamente, anticapitalista, dizendo, chega de trabalhar, chega de trabalhar tanto, e parece que presença de estudantes muito forte também. Aqui no Brasil não teve nenhuma presença de estudante, por exemplo, nas lutas contra a contrarreforma da Previdência. Conta um pouquinho esse ambiente e como que ele foi possível. São boas perguntas, são boas perguntas, Antônio. Digamos, eu acho que em primeiro lugar há uma diferença grande do tecido social em relação ao trabalho entre a França e, grosso modo, um pouco toda a Europa Ocidental e o Brasil. No Brasil, o desmonte do Estado, do pouco que existia do Estado do welfare state, do Estado do bem-estar social, se avançou muito fortemente nos últimos 30 anos, ou seja, sejamos claros, desde o governo Fernando Henrique com todos os governos Lula, Dilma, etc., e depois, evidentemente, Bolsonaro, mas hoje a aposentadoria no Brasil é privilégio para poucos, é uma economia precarizada, fora um ou outro funcionário público que entraram bem lá atrás, ninguém terá aposentadoria no Brasil, isso todo mundo sabe. Ou pelo menos as pessoas sentem assim, para que se mobilizar para um direito que eu não terei? Aposentadoria na França, ao contrário, existe coisa séria, as pessoas querem manter isso. Aí entra também algo que vem da pandemia, porque aqui, da pandemia, na época da Covid, etc., o Estado francês, assim como em vários outros países mais ricos, também onde havia boa escolha por parte dos governos, botaram muito dinheiro na sociedade para manter a economia funcionando, as pessoas recebendo o seu salário até se não fossem trabalhar, uma trabalhar de casa, ou se não pudessem trabalhar de casa recebendo alguma forma uma ajuda do Estado para manter a economia funcionando. Naturalmente, isso teve um impacto grande sobre o PIB, foi uma ajuda de quase 10% do PIB, um negócio substancial, mas também isso fez muitas pessoas refletirem sobre a vida que eles tinham antes e como pode ser uma vida. Ninguém está com saudade da Covid, evidentemente, mas não foi tão dramático como no Brasil, mas aqui também morreram dezenas, talvez, mil pessoas, mas também outra relação, será que vivemos, temos que sobreviver trabalhando, ou seja, que tudo o instinto da existência seja trabalhar cada vez mais? Então, a ideia da aposentadoria como uma possibilidade de um momento da vida no qual dá para cuidar de si, e não mais ser ligados à luta pela sobrevivência é algo que hoje também virou muito mais forte. Isso é evidente também, entre os mais jovens, a minha vida, eu não quero que a minha vida seja só trabalho. Aí junta também com uma preocupação muito forte sobre a questão ambiental, isso é uma coisa que entre os jovens, os mais jovens, algo existencialmente, digamos, uma dúvida. O Carlos está falhando um pouquinho, às vezes, que você se afasta do microfone, tenta falar um pouquinho. Sim, há uma dúvida existencial também devido a relação às mudanças climáticas, à crise climática, portanto, qual é o futuro? Um futuro no qual talvez o mundo será irrespirável, invivível, por que o capitalismo nos leva a isso e, ao mesmo tempo, é isso que quero para a minha vida, trabalhar loucamente só para poder sobreviver. Acabaram-se juntando muitas coisas. Uma defesa de direitos para os que também, principalmente por parte, por exemplo, os que estão em trabalhos mais difíceis, duros, sofríveis até do ponto de vista físico, quer dizer, dois anos mais eu não aguento, não posso, vou morrer trabalhando. Isso, claro, não é um problema, como eu dizia, não é um problema de nós jornalistas ou de universitários, acho que tem satisfação no trabalho. Mas, se você trabalha num abatedouro como estão às 5 da manhã, a sua vontade de trabalhar dois anos a mais é limitada. mas se juntou tudo. Então, talvez esteja acontecendo algo mais profundo, realmente, um repensamento sobre os modelos de sociedade, o que queremos, o que sociedade queremos, qual é o equilíbrio, o espaço do lucro em lugar de... Ou seja, é um sentimento de mal-estar com o neoliberalismo meio difuso e que acaba uma luta como essa galvanizando, não é isso? É uma excelente síntese que ninguém faz no movimento. Ou seja, digamos, de fora, podemos dizer isso, mas, digamos, ainda ninguém conseguiu, digamos assim, articular dessa forma. Nem articular, digamos, podemos fazer uma análise, podemos escrever sobre isso, mas no próprio movimento ninguém articula ainda dessa forma. Então, essa é uma questão, como isso vai acontecer e qual possa ser depois, digamos, o desemboque político de tudo isso? Já vamos entrar nessa questão, mas eu queria te chamar a atenção, certamente você está acompanhando muito melhor que eu, eu estava vendo hoje, os jornais franceses estão dando, uma outra manifestação que foi duramente reprimida pela polícia numa região do interior, a luta contra a privatização de uma reserva de água, não foi isso? Você acha que é possível que esteja surgindo, a partir dessa revolta difusa, ou que possa surgir um feixe novo de lutas aqui, aí na França? Há um sentimento de, como dizia em francês, de ralebol, em português, de saco cheio, ou um distanciamento progressivo com a política, no sentido de, a política não representa mais a cidadania, não representa mais os desejos e os medos da população, a política vista como uma tecnocracia afastada da realidade das pessoas e, portanto, digamos, é evidente que há uma certa junção agora de coisas que são diferentes, mas acabam juntando nessa contestação sistêmica. O problema, então, são lutas, não é a primeira vez, digamos, a França é um país muito reivindicativo, que é uma coisa positiva, naturalmente, mas há uma falta, digamos, há um elemento positivo, antes de chegar na falta, um elemento positivo, Antônio, foi, por exemplo, que os sindicatos, que aqui são vários, e, em geral, bastante divididos entre si, há os mais controladores, há os mais progressistas, alguns mais explicitamente ligados a grupos de esquerda, enfim, é um valor de gatos, algo que se chama intersindical, ou seja, a coordenação das várias centrais sindicais, pela primeira vez neste ano, contra a reforma das aposentadorias, se juntaram, estão coesos, juntos, sem, digamos, divisão, até agora, e isso é algo absolutamente novo, porque o principal sindicato da França, hoje um sindicato bastante, enfim, conservador, mas moderado, e eles estão lá enfrentando. Então, isso é algo positivo, que não acontecia há muito, muito tempo. Agora, há uma questão sobre, aí, porém, como você articula esse sentimento de ralebol sacocheio, de distanciamento da política, de reivindicações, algumas ambientais, outras econômicas, outras, talvez, mais amplas, mas como você articula isso em algo político que possa levar para algum lugar. Isso aqui me chama atenção, Jean Carlos, porque você estava dizendo, essa manifestação tem certamente um tom de justiça social e de crítica à lógica, ao capital que come o nosso tempo, que come a nossa vida, mas você estava falando de uma pesquisa que mostra que caso houvesse eleições antecipadas, a direita venceria. isso mostra um vazio muito grande de formulação política e de capacidade da esquerda de apresentar uma alternativa, não te parece? E ser vista, sim, de um lado a incapacidade de apresentar uma alternativa que seja vista pela maioria das pessoas como algo que responda às suas necessidades. É algo mais, digamos, próximo das suas inquietações. E aí é tudo muito complicado porque a sociedade francesa, principalmente, você pode dizer o mesmo no mundo inteiro, mas estamos falando da França. Então, teve uma parte da sociedade que nos últimos anos virou, nas últimas décadas, virou muito mais cosmopolita, muito mais antenada, em conexão com o mundo e também realmente multicultural, com pessoas realmente vindas de quatro cantos do mundo, com todas as cores possíveis de hermite, todas as orientações sexuais possíveis, etc., Há também uma França que vive no campo, se sente abandonada, nas periferias que eram operárias e agora é um deserto industrial. Então, há diferentes tipos de aspirações e diferentes tipos de mal-estar. Há um mal-estar generalizado, mas não há uma visão única de qual seja ou deveria ser um futuro para o país. isso a esquerda de fato não consegue articular. Traça para a gente, Jean-Carlo, um panorama da esquerda. A minha impressão é que os partidos tradicionais não têm mais influência quase nenhuma, o Partido Socialista e o Partido Comunista. A esquerda radical, que sempre foi pequena, se tornou menor ainda. Se formou essa coalizão do Melanchon Nupes, nova unidade popular ambiental e social, que parece que foi bem nas eleições, foi o segundo bloco mais votado no Parlamento, e Melanchon quase foi para o segundo turno. Mas qual que é a capacidade de articulação deles de um projeto alternativo, de uma saída? Até agora, não muito. Eu não vejo isso. Até, nessa mobilização, muito protagonista sindical, claro, na manifestação havia militantes da França insumis e de Nupes que estavam lá, alguns também eletos, com a faixa tricolor, enfim, mas é um movimento mais espontâneo sindical. E o problema do... Então, política se faz com partidos, isso eu, talvez seja ainda eu antigo, mas, enfim, ainda não encontraram nada melhor de com partido para tentar ao seu próprio interior, digamos, um diálogo, uma formulação que junte várias instâncias, várias sensibilidades para depois tentar ter uma síntese formular uma política. O Nupes tem muitos jovens, tem gente boa, tem muitas mulheres feministas mobilizadas, etc., grande sensibilidade sobre determinados temas, não muita ou quase nenhuma base operária. A França, como o Brasil, está se deindustrializando, mas ainda tem uma base industrial importante, por quanto o seu governo não trabalha direito. Há questões sobre meio ambiente, há, mas não está muito claro, o que fazemos com a energia nuclear, que é um tótem aqui na França, não sabemos. A questão da segurança, a França é um país seguro, mas há um sentimento de segurança, claro, houve atentados terroristas, há um problema real de integração das novas gerações digamos fulmanas, que é um problema, bom, isso mereceria toda outra conversa, mas digamos, há uma série de questões que deveriam ser articuladas num projeto político mais comum, e na realidade é quase como uma federação de reivindicações. Então, os partidos tradicionais da esquerda, como eu disse, o Partido Socialista quase não tem mais importância no nível nacional, mas ainda tem uma certa importância a nível local, porque tem muitos eleitos, prefeitos, então prefeituras onde os socialistas são ainda elevados. os comunistas são quatro e pouco por cento, poderia ter sido, Melanchon teria chegado no segundo turno e tivesse feito uma aliança, mais uma aliança com os comunistas, só que o Melanchon maltratou tanto o Partido Comunista na sua aliança, como tratando também com um certo desprezo e com sócios menores, que os comunistas saíram da aliança, e com isso Melanchon conseguiu no segundo turno. Os comunistas apoiaram Melanchon, não, não apoiaram porque não foi o segundo turno, foram depois junto na discussão para apoiar Macron contra Le Pen, mas enfim, mas não há uma discussão. Os ecologistas igual, dois ou três grupos ecologistas, cada um por um lado. então o que temos Antônio é uma situação que poderia ser propícia para um sujeito político novo com capacidade estratégica de formular um projeto, mas não há ainda. E o problema do Lupes, a meu ver, é que o Melanchon é um grande recurso mas também um grande problema. O recurso porque ele é popular, é conhecido, teve um recall, uma chamada, ele já foi candidato, teve um grande tribuno, fala bem, de forma um pouco retórica, mas fala bem, muito reconhecido, mas ao mesmo tempo ele quer mandar no partido. Não há uma verdadeira dialética interna, não há uma nova geração que está subindo, aliás, tem, mas digamos que ainda não tem uma real visibilidade ou uma real influência porque o Melanchon controla tudo. a esquerda está, como dizer, como sempre, infelizmente, dividida, sem uma capacidade de dizer o que queremos fazer com um grande país industrial. Isso, por exemplo, foi uma questão bastante evidente na campanha eleitoral no ano passado. bom, o que pensa a esquerda com relação, digamos, à política internacional, por exemplo? A política internacional não importa para ninguém, mas a França não é um qualquer país. A França tem armas nucleares, é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, teve e ainda tem uma forte presença na África, é uma das grandes forças armadas do mundo. Então, o que queremos fazer com isso? Impossível saber. Será uma... Enfim, há várias hipóteses sobre o que fazer com isso, mas isso para dizer qual é o projeto deles. isso para dizer. Agora, a direita não é que tenha muito mais projeto, mas aí eles têm uma, digamos, uma grande vantagem da Maria Le Pen, digamos, no mercado da política eleitoral, eles nunca foram governo. Os únicos que podem dizer, estão dizendo, olha aí, vocês tentaram de tudo, a esquerda, a direita, o macronismo tecnocrático e deu tudo errado. É a nossa vez. E isso tem um certo apelo. Também, eu ouvi falar, agora isso, vou dizer algo que eu não sei quanto científico seja, mas todo mundo que eu conheço aqui que votou no Macron para barrar a Le Pen, depois de tudo que aconteceu, eu, numa situação dessa, nunca mais voto para o... Não, Macron não poderá ser eleito porque a Constituição impede um terceiro mandato, mas, numa situação dessa, eu não voto para um Macron. No centro. Ah, não. Para alguém que seja como esse, ou seja, só para votar contra a barragem, não vou votar. De fato, na França, a cada eleição, há menos votos. Não há menos votos. Sim, menos votos, menos gente que vai votar e isso acaba favorecendo a direita. Isso aconteceu também ao lado aqui da fronteira, na Itália, nas últimas eleições regionais, as políticas e as regionais, mas as políticas, quando a extrema-direita e os fascistas chegaram no governo, foi também uma eleição política com a menor participação eleitoral na história da República Itália. Há eleitores de potenciais de esquerda ou ex-eleitores de esquerda que simplesmente não vão mais votar. Então, o fato de ter um bom clima nas ruas e uma extraordinária mobilização, isso não significa que possa, que isso seja naturalmente a favor de um projeto político eleitoral de esquerda daqui a quatro anos. É nisso, Antônio, toda vez que a gente faz comparações entre os outros entrava um interesse complicado, mas para quem como nós tem algum cabelo branco, enfim, em 90, depois do impeachment do Collor em 92, parecia que por lei de gravidade tivesse que cair no colo da esquerda do PT e do Lula nessa ocorrência. Ah, foi eleito Fernando Henrique Cardoso no primeiro turno. Eu acho que... O que é interessante? Mas esse problema não é só francês, né, Jean-Carlo? Porque a direita foi capaz de mobilizar algum conjunto de ideias mais ou menos simplória, mas facilmente compreensível, e de se apresentar como saída, uma saída ressentida, mas de qualquer forma uma saída para esse mundo que as pessoas veem cada vez mais desigual, isso que você falou, com a democracia sendo cada vez menos capaz de representá-las e de representar alguma mudança. E o sentimento de esquerda que está tão presente nesse tipo de manifestação, ou teve presente na Espanha alguns anos atrás, por exemplo, ou na eleição do Lula, mas ainda não é capaz de articular um conjunto de ideias facilmente compreensível que não sejam as ideias do século passado, que é simplesmente dizer que é tomar o Palácio de Inverno ou reformar pouco a pouco o capitalismo. Eu tenho a impressão que essa ideia ainda não surgiu e talvez vocês aí estejam enfrentando o problema dessa ausência. Eu concordo completamente. A direita no mundo interno, no mundo inteiro, ela utiliza uma das emoções mais poderosas na alma humana que é o medo. Medo com relação a tudo. Medo com relação ao crime, no caso do Brasil o crime é um problema real, mas até quando não é, mas também essa multiplicação do medo da segurança, portanto, o pedido de mão dura de resposta. Medo existencial, como votar? Puxa, o que vai acontecer com a minha vida, viver os meus filhos? Será que é o trabalho? Sei lá. O medo até climático, só que isso não é declinado de forma progressiva. vamos criar uma condição na qual possamos todos viver melhor, mas é declinado de modo conservador. Ou seja, reservamos o que existe, damos respostas simplórias, mas que parecem sensatas, portanto, maldura, maldura, repressão ou qualquer coisa que equivalha. E isso acaba sendo muito mais poderoso como atração. Também esse sentimento que os políticos são todos iguais, a democracia não funciona, portanto, que se fere a democracia, a democracia, porque é outra forma de fazer as coisas, alguém que fale com a nossa linguagem, enfim, nada que a gente não tenha visto no Brasil. E a esquerda não, como você bem disse, não consegue dizer nada, realmente. Se não, algumas coisas que são verdadeiras, mas são banalidades, que não representam um verdadeiro programa, porque o programa é como você faz. E também, a esquerda, digamos, tradicionalmente, prometia o mundo melhor, uma condição de vida melhor para as pessoas. Portanto, quando você se elege cometendo condições de vida melhor para as pessoas, tem que entregar. Claro. A direita, simplesmente, em geral, costuma dizer, confie em mim, vou garantir que você fique em relativa segurança, que as hierarquias sociais que você está acostumado sejam preservadas e que nada mude na sua vida. Então, mas se nós queremos, como a esquerda, propor uma mudança, tem que ser uma mudança que faz sentido, que sejam mudanças para o 2023, o século XXI. Ou seja, exatamente, nem a tomar do Palácio de Inverno, porque depois você toma e depois você faz o quê? O Palácio. E nem, digamos, algo que, evidentemente, sabemos que não funciona, pode mais funcionar. Qual é a questão ambiental? Bom, a esquerda, no mundo inteiro, costuma ainda, a esquerda tradicional, tem esse fascínio pelo petróleo, não? O petróleo é tudo. Eu não sei, enfim, qualquer pessoa sensata que saiba um pouco o que está acontecendo no mundo e não seja um negacionista, não seja um bolsonarista, trampista, se não invertido, sabe que temos que encerrar o capítulo dos combustíveis fósseis o mais rápido possível, porque o planeta não vai aguentar e quem vai se ferrar mais em condições pioradas no meio ambiente são os mais pobres, e os outros países do sul do mundo. E não, então, a esquerda entra na frase igual, a esquerda tem o próprio melanchon sobre o meio ambiente, sobre a energia renovável, ele não tem um grande discurso, ao mesmo tempo, os verdes, ah, vamos acabar com isso, vamos acabar com aquilo que é até correto, só que o que fazemos com as condições de vida materiais das pessoas? Ah, vamos a caminhar carros, sim, mas o que você faz com a NASA? Os trabalhadores, o que você faz? Os trabalhadores, os setorneiros, o que você faz? É, o que faz com os que vivem no campo, onde agora tem o chamado deserto medical, deserto escolar, porque tem pessoas morando em pequenos vilarejos e não tem um posto de saúde a menos de 50 quilômetros, não tem mais a vendinha, porque fecharam. Então, o que você faz? Qual é o projeto? Então, você passa de micro coisas ao hipermicro ao supermacro, mas sem nenhuma capacidade de formulação. Eu não tenho essa formulação, mas a propor, mas eu vejo isso como um problema. Portanto, professor Antônio, por mais que eu seja muito feliz de toda a manifestação que está acontecendo, participei, levei minha filha a sua primeira manifestação de Máster, 12 anos, etc., mas isso vai dar em algo útil, digamos, politicamente para uma transformação mais profunda. Gostaria de pensar que sim, espero que sim, agora não sei. Pelo menos tem alimento aí, tem luta, as pessoas estão refletindo, as pessoas não estão aceitando bovinamente o que acontece. Realmente, esse problema de criar um novo projeto não se faz só nas ruas, mas quem sabe as ruas alimentam isso. Sem as ruas não há possibilidade de novo projeto, mas sem um projeto as ruas... As pessoas não levam nunca muito tempo. Antônio, mas você pode até ganhar as eleições e depois com o Palácio de Inverno e depois faz o quê? Pois é. Esse é o nosso drama, esse é o nosso drama. e eu acho que o saudosismo dificulta muito enxergar a nova realidade e enxergar novos projetos. O peso do passado eu acho que é muito forte sobre a esquerda, sabe, Jacardo? Exatamente. E quando... Aí tem uma coisa que eu estou refletindo aqui outro dia na manifestação. Quando você vê esses meninos e meninas lindas de 15 anos, de 16 anos, aquele olhar brilhante da manifestação, isso é um negócio muito bonito. Agora, é claro que você diz para eles, ah, mas durante a presidência, aqui falando da França, durante a presidência do Mitterrand, Mitterrand, que coisa de livro de história. Agora, eu não quero chegar a isso, eu vou falar do Brasil, mas tivemos tantos meninos também jovens, combativos, que se engajaram nas últimas eleições no Brasil contra o Bolsonaro. Eles não tinham nem nascido, vários deles, quando o Lula foi eleito a primeira vez. Claro. Saudosismo, ah, como foi legal quando fizemos isso em 2003, em 2004, em 2005, e daí? Claro. Isso é um problema, isso, então, digamos, há uma correlação ao Brasil, evidentemente na França, isso é algo positivo, há mobilizações de sinal progressista acontecendo, enquanto no Brasil, nos últimos anos, como acostumados, há mobilizações que foram quase que exclusivamente pelo lado da direita, só que sem essa capacidade de nova projetualidade, de imaginar uma modernidade progressista, isso é o que queremos fazer, e, bom, uma última questão, mas de reflexão de longo prazo também, sei lá, Jancar, como você disse, não tem nenhuma premência para aprovação dessa mudança, dessa elevação do nível, da idade mínima para a aposentadoria, ao mesmo tempo, a França, a França não, mas o Banco Central Europeu, como o Banco Central Norte-Americano, torrou montanhas de dinheiro para salvar os bancos nos últimos anos, isso não é um combustível, também, ainda que isso não seja afirmado muito claramente, mas não é... sem dúvida sim, sem dúvida sim, porque aqui, isso é uma coisa que, aí sim, vários deputados, dirigentes da França e do Sul, do grupo Lupez, do Macron, eles bateram muito nessa tecla, com toda razão. As principais empresas francesas, que são cotadas na Bolsa de Paris, são parte de algo que se chama a CAC 40, ou seja, as 40 empresas, todas elas fizeram nos últimos anos lucros extraordinariamente elevados, e não só as de energia total, porque aí, bom, o petróleo no mundo inteiro, o gás, não, digamos, todas elas fizeram uma enorme quantidade de lucros, e todas elas pagam, em comparação, muito menos em números absolutos, é uma contribuição importante, mas em termos de percentagem, as grandes empresas e os ricos, os mega ricos, que também aumentaram aqui o número de bilionários, e os bilionários ficaram cada vez mais bilionários eles mesmos, eles pagam em percentagem muito menos do que qualquer trabalhador acelariado, portanto, isso foi dito, escuta, você está falando, caro Macron, você está falando de um déficit atual do sistema prevenciário, de 12, 13 bilhões de euros por ano, é dinheiro, é dinheiro, mas não dá para encontrar de nenhum outro lado, dá. isso, até estava lendo logo antes de agora falar com você, um relatório da Fitch, que é uma dessas agências de rating, que diz essencialmente isso, essa reforma vai dar uma melhora, uma pequena melhora macroeconômica, no meio, de longo prazo, só que, digamos, os problemas políticos que está criando, até em termos de produtividade, as greves, não é que, digamos, não bate, a conta não bate, a França é um país, tem essa lenda metropolitana, não é, porque os franceses são preguiçosos, não querem trabalhar, e assim porra, a produtividade per capita na França é superior àquela dos trabalhadores dos Estados Unidos, que trabalham 50 horas por semana para tentar sobreviver. Então, não é que as pessoas não trabalhem, enfim, então, realmente algo, foi um exemplo, essa reforma do Macron, de pensamento único na ação. Ah, tem um problema real, tem um déficit, tem um déficit nas contas públicas, também a relação dívida-PIB da França está elevada, está em 115% do PIB, a dívida pública, portanto, enfim, seria bom, digamos, dar um jeito nessa história. Mas, há outra forma de fazer, sem penalizar os trabalhadores mais sacrificados. Essa é a questão, como sempre. Mas, no pensamento único neoliberal, que, digamos, ainda permeia muita reflexão, isso é algo inadmissível. O que tem que fazer é diminuir o tamanho do Estado, tem que diminuir a participação do Rio, os direitos sociais, salvar os bancos quando necessário, e não as pessoas... Tinha uma canção, acho que era The Clash, aquele grupo de punk britânico, anos 70, começando em 80, quer dizer, salvem a nós, não as baleias. Agora, eu acho que tem que salvar as baleias, a biodiversidade, mas, enfim, salvem a nós e as baleias, não os bancos. Salvem a nós, as baleias, não os bancos. Então, mas, como você bem dizia, dinheiro para armar a Ucrânia, botando lá centenas de bilhões de dólares, isso, dinheiro, não é problema. Dinheiro é problema para financiar programas de mitigação ou das mudanças climáticas, de reconversão para energias renováveis. Aí, o dinheiro é difícil de encontrar, muitas vezes. Ainda que nos Estados Unidos, agora, o Biden esteja nessa onda quenetiana ambientalista. da lei, mas isso, para isso, difícil. Agora, para as armas, dinheiro tem. Dinheiro para as aposentadorias está faltando, mas para os bancos não tem problema. Assim, um cheque. E depois, a última coisa, você fez um muito bom artigo, vou falar que eu vou dizer publicamente, resumindo muito bem, digamos, aquele seminário importante que teve no BND essa semana passada sobre, enfim, o que fazer com as finanças públicas, a dívida e o desenvolvimento sustentável. Há esse pensamento único ainda que persiste em vários setores, inclusive da esquerda, que não, porque, enfim, o mercado é ao mais agrado, então, tem que subir os juros, etc. Mas sabemos que as pessoas que querem estar um pouco atinadas com as áreas do tempo e aumentar juros, como não vai servir para diminuir a pressão inflacionária nem na Europa, nem no Brasil, mas isso é dinheiro transferido para os dezembros, ou seja, para os rentistas, para os superricos, etc. A maioria das pessoas não sabem disso, é um negócio sofisticado, complicado, tecnicamente, mas percebem muito claramente que as estruturas dos Estados estão a serviço de outros interesses que não são os interesses das pessoas comuns, de cada um de nós, você, de mim, dos nossos amigos, familiares, etc. E, portanto, para que sirve defender esta democracia se essa democracia de fato falha com as pessoas. e nisso eu vejo uma avenida pela qual a extrema direita passa pelo mundo. Nunca nós somos novos, não são novos, os fascistas já estiveram lá, infelizmente, mas são relativamente novos, porque nos últimos 75, 80 anos, pensávamos, esperávamos ter nos livrado desse problema, dessa ameaça. Então, somos novos, oferecemos respostas fáceis de ser compreendidas, enquanto a esquerda muitas vezes ou não tem projeto, quando até está no governo não consegue fazer as coisas que prometeu, e essa bonita coisa que é a democracia não resolve a minha vida, a sua, do meu cunhado, dos meus filhos, etc. É isso, é uma encruzilhada na qual estamos todos de onde será muito complicado sair se não houver capacidade projetual e política nova. É isso, acho que aí você terminou muito bem, porque o combustível, não combustível fóssil, mas o combustível das lutas está nas ruas, o que nos resta para evitar que ele seja capitalizado pelo ressentimento é construir um projeto de superação dessa desigualdade toda. É a tarefa nossa aí, dos que virão daqui para frente. Te agradeço muito, Jean-Carlo, tua inteligência, teu espírito crítico, tua sagacidade e teu tempo em especial. Foi um prazer muito grande, queria te receber aqui já há bastante tempo e vamos ficar em contato. Será um prazer, será um prazer. Obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Jean-Carlo, até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.